Eu preparei aqui na forma de transparências uma rápida apresentação que começa com as atividades legislativas que eu exerci ou estou exercendo no Senado da República. Eu presido uma comissão que é de transparência e governança pública, também a Frente Parlamentar do Carvão Mineral, eu presido dois grupos de intercâmbio parlamentar, sou vice-líder da bancada do PSDB, fui vice-presidente da Comissão de Educação, também sou vice-presidente da Comissão de Inquérito do Futebol, onde a corrupção é tão grande quanto na administração pública, e também sou vice-presidente da Delegação Brasileira no Parlamento do Mercosul. Portanto, não faltam títulos e nem ocupações. Falta é tempo. Eu participo também da Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional, da Comissão de Planos de Orçamento e Fiscalização, esta até o final do ano passado, e também sou membro da Comissão Parlamentar de Inquérito, que eu já mencionei, do HSBC, supleto da Comissão Especial do Impeachment. Essa é a que mais me dá trabalho e que mais me preocupa nesse momento, eu tenho certeza que é a mais importante dentre todas as que eu ocupo no atual mandato, por no atual momento. Essas frentes parlamentares, elas são, na verdade, agrupamentos de senadores e deputados que se identificam e se propõem a defender causas. Ou seja, não apenas propor leis, não apenas atender reivindicações da sua base eleitoral, mas se propõem a, representando o povo de cada estado, de cada região, lutar por determinadas coisas. Então, por exemplo, eu sou um homem que se identifica muito com a micro e pequena empresa, também com a defesa dos bombeiros voluntários, também com as atividades de hospitais filantrópicos, também com o zeramento de impostos sobre medicamentos, só para citar alguns. Depois vocês devem estar recebendo, não sei se chegou, entregaram aí para cada um um disquete com a minha palestra aqui, não foi providenciado, lamentavelmente, mas o fato é que essas frentes parlamentares todas são aquelas das quais eu participo. Aí existe uma outra coisa no Congresso, que são os grupos interparlamentares. Ou seja, aqui no Brasil nós temos um grupo de deputados e senadores que procura saber o que acontece nos Estados Unidos, outro procura saber o que acontece na Dinamarca, outro na Rússia, outro em Israel, por exemplo. Mas lá também, naqueles países, existe um grupo de deputados e senadores que se identificam com o que acontece no Brasil. E eu sou presidente de dois grupos parlamentares, da Suíça e da Áustria. Por que eu estou mencionando todos esses nomes de todas essas instituições? Por que, melhor, de todos esses países, por que às vezes alguém aqui pode ter um problema, pô, tem que resolver um problema na embaixada da Romênia, tem que falar com algum parlamentar, vai falar com quem tem acesso à embaixada, com quem conhece o embaixador pelo nome, com quem tem, eventualmente, um parceiro ou deputado lá no país, da Romênia, com quem possa se relacionar. Então, esses grupos são em número grande, mas, na verdade, com cada um deles a gente tem algum intercâmbio, mas o trabalho mesmo que me ocupa é o da Suíça e da Áustria. Curiosamente, para que eu possa praticar e exercitar o meu alemão com fluência e com frequência. Durante esses cinco anos e três meses de mandato, eu apresentei dez propostas de emenda à Constituição, 46 projetos de lei, 66 emendas a medidas provisórias, sendo que destas 23 foram aprovadas e quatro projetos de decreto legislativo. As principais propostas de emenda à Constituição, que a gente está citando, é uma que proíbe a edição de medidas provisórias, porque essa coisa de o governo criar ministério por medida provisória e anunciar providências, surpreender o país do dia para a noite com mudanças que não foram discutidas e nem debatidas, precisa acabar. A outra proposta que eu apresentei, a primeira, que tem a assinatura de 81 senadores desde a edição da Constituição de 88, é esta que propõe o zeramento total e definitivo de todos os impostos sobre medicamentos no Brasil. O Brasil é o campeão mundial de impostos sobre medicamentos, 33,9%. Remédio para cavalo, para galinha e para cachorro só custa 19%. Para ser humano custa 33,9%. Quando o prefeito Dritter faz uma licitação em Jaraguá para comprar medicamento para o posto de saúde, ele licita um milhão. A compra é vencida, ou a venda é vencida pelo distribuidor de medicamentos, não pelo produtor, porque existem grandes distribuidoras. A distribuidora cobra ICM, IPI, PIS, COFINS, e o prefeito gasta um milhão quando poderia gastar 700 mil. Depois dele pagar um milhão, o dinheiro vai um pouco para o governo do estado, um pouco para o governo federal, ele precisa comprar uma passagem ou pegar o carro. E daqui para Florianópolis ou daqui para Brasília para pedir 150 mil de volta para poder comprar ambulância e 150 mil para terminar a obra do posto de saúde. Tudo errado. Por isso, nós deveríamos baixar o preço do remédio, para daí nós termos administrações municipais reais e também ter o sujeito curando a gastrite, com três caixinhas de remédio de 50 reais, que custariam só 35, porque não teria mais imposto, e não teríamos que ver aquela pessoa comprar apenas uma caixa, talvez duas, e ter duas ou três reincidências de gastrite, e terminar operado por uma úlcera com 15 dias de internação, 45 de licença do trabalho, e remédio para o resto da vida, que custa 150 a cada caixa. Desculpe a franqueza, mas o Brasil é burro quando cobra imposto de remédio. Não deveria fazer. Estados Unidos é zero, Canadá é zero, México é zero, Colômbia é zero e até Venezuela é zero. Na Inglaterra, Itália, Alemanha, Suíça, Portugal, gira entre 2% e 6%. Aqui, 33,9%. Detalhe agora. Esse projeto, essa PEC, foi aprovada em todas as instâncias. Luiz Henrique era o seu relator. Foi aprovada em todas as comissões, chegou ao plenário, voltou à comissão porque havia uma discussão sobre reforma tributária, e um dia, quando o senador Luiz Henrique estava ausente da sessão, e eu também cheguei um pouquinho mais tarde, uma senadora, cujo nome é Glaise Hoffman, de um partido conhecido como dos trabalhadores, mas não é. Apresentou um relatório contrário à minha proposta, e ela foi derrotada em plenário por maioria de votos governamentais. Agora, ela está em grau de recurso e eu espero ressuscitá-la e quem sabe aprová-la. A outra PEC é que exerce impostos e incidentes sobre produtos elaborados com material reciclado ou reaproveitado. Empresários estão aqui, eu sou contador. Quando uma indústria fabrica uma garrafa PET, ela usa polipropilê, ou qualquer coisa que eu valho. Paga imposto sobre esse produto. Imposto faz o produto, coloca o líquido na garrafa e vende. Quando a garrafa volta para um processo de reciclagem e vira matéria-prima, se nós tributarmos ela de novo, nós estaremos bitributando o que é proibido pela Constituição. Não existe no Brasil legalidade na bitributação. Poderia tributar a mão de obra usada para processar aquele material, mas não a própria matéria-prima. Portanto, eu tenho uma proposta que diz que material produzido 65% a partir de material reciclado não deveria pagar imposto, deveria ser totalmente isento. E eu fiz como reforma constitucional para ninguém mais ter a possibilidade de alterá-la no futuro. está tramitando projetos de lei. O mais importante é que foi aprovado há três semanas com votos, inclusive, do PT. Todos os senadores votaram a favor. Modifica a gestão dos fundos de pensão. O fundo de pensão é um grande negócio, é um grande mecanismo de investimento. Só que, infelizmente, a lei que criou o sistema no Brasil é de 2001 e nunca foi alterada. E nos últimos 13 anos o fundo de pensão virou um cabide de políticos mal-sucedidos ou de políticos a serviço de partidos. E virou a gestão dos fundos de pensão. Está aí hoje mostrando o resultado. Não tem dinheiro para investir em produção, não tem dinheiro para investir na iniciativa privada, só investe em área pública e ainda investe mal, sem retorno e sem resultado em favor dos mutuários. Os funcionários do Correio terão que pagar a mais a sua contribuição pelos próximos dez anos porque a diretoria do fundo de pensão do Correio, por orientação do partido, dos trabalhadores, comprou títulos da dívida pública da Argentina no governo Kirchner e, por isso, contabilizaram seis bilhões de prejuízo na conta dos funcionários do Correio. Não preciso mais dizer que a lei tem que mudar. E a minha proposta aprovada no Senado diz que não pode ser filiado a partido, se sair do cargo tem que ficar em quarentena, não pode ter cargo nem emprego em nenhum lugar onde tenha sido feito investimento com dinheiro do fundo e os diretores têm que ser selecionados por empresa especializada no ramo e dentro do mercado financeiro. Não se pode mais ter o critério da escolha política ou partidária para ocupar cargos de fundo de pensão. Vamos com outras, Eireli, todos conhecem empresa individual de responsabilidade limitada. A lei criada em 2011, me parece, estabelece que o cara que tiver cinco panelas, um fogão e uma caminhonetezinha e que faça jantares e a domicílio, ele não tem ou não tinha até então a possibilidade de se legalizar. Criou-se então a empresa individual de responsabilidade limitada. Ele pode, por conta da lei, transformar-se em pessoa jurídica, oferecer nota fiscal, pagar todos os tributos e estar dentro da lei. Só que aquela lei cometeu um erro. A lei estabelece que para você abrir a empresa, você precisa depositar 100 salários mínimos numa conta bancária. 100 salários mínimos. Uma centena de salários mínimos. Quem tem cinco panelas, uma fiorino e um fogãozinho, não tem como fazê-lo. Empresta da sogra ou empresta do banco ou vende a fiorino para ter o dinheiro. E no dia seguinte que a firma está legalizada, saca tudo. Dos 12 milhões de empreendedores individuais do Brasil, apenas 4 milhões se legalizaram. 8 milhões não. Estão por aí. A margem do processo tributário, do processo legal. Eu apresentei uma proposta mudando esse quadro e eliminando a exigência. Foi aprovado por quatro comissões no Senado, por três comissões na Câmara dos Deputados. Portanto, poderia ser sancionado pela Presidente da República, mas até o presente momento não foi. Porque um partido da base do governo, não preciso dizer qual, requereu que a matéria vá ao plenário da Câmara dos Deputados para ser apreciada de novo pelos 513 deputados. Está aguardando. Não vou mais muito longe em explicações para a gente não gastar muito tempo. Mas outro projeto de exigência é Empresas que Investem em Formação de Colaboradores. Por causa de um e-mail do Rio Grande do Sul, eu fiz isso. Quando eu morei em Joinville e estudava na faculdade, eu trabalhei na empresa Stain. A empresa Stain pagou durante quase quatro anos metade da minha faculdade. E era permitido por lei. Agora, um empresário do Rio Grande do Sul me informa, como fez, quando eu apresentei a proposta, que ele pagou para os seus empregados terem estudo. E quando recebeu a visita do fiscal do INSS, foi multado. Porque aquilo é considerado salário indireto. E tanto foi multado com fundo de garantia, como com INSS, como com tudo. E não faz mais nada. Aliás, ele não só não paga o ensino do empregado, como fechou a fábrica de sapatos que ele tinha lá no Estado Gaúcho. Eu apresentei uma proposta permitido, dentro de alguns critérios, que isso volte a ser feito. Por quê? Porque depender apenas de Senai e Senac, se você pode colocar um funcionário seu numa universidade, dando a ele um auxílio para que ele tenha uma parte dos estudos mantida pela empresa onde você trabalha. Bom, projetos de interesse do setor produtivo, mais uma vez um projeto que determina a redução de impostos, outro que autoriza crédito presumido de IPI, quando usa material plástico reciclado, e zero PIS e COFINS. Outro que atualiza os limites do Simples, isso é um projeto que eu apresentei no primeiro ano de mandato, e todo ano eu reapresento, para exatamente forçar o governo a fazê-lo, é importante que faça, institui normas para licitação e contratação de PPP. Isso é um assunto que interessa muito ao prefeito Dieter, porque já foi aprovado agora numa comissão do Senado. Isso é mais ou menos o seguinte, se o prefeito concede a linha de ônibus para alguém explorar, ele também poderia conceder o terminal de ônibus. Agora, se o terminal de ônibus vai ser colocado num terreno de 5 mil metros quadrados que existe, e que é público, por que não permitir que o dono da empresa de ônibus explore os 4.500 metros do terreno que estão ali à disposição? Hoje o prefeito não pode fazer isso, porque se ele entrega o terreno de 5.500, o cara só pode fazer um abrigo de ônibus e mais nada ali em cima, porque a lei não permite. E por essa lei, viu, Dieter, permitiria que o concessionário explorasse melhor o negócio e ganhasse dinheiro, porque tudo precisa ser pensado em termos de resultado. Nós temos aqui dedução do imposto de renda para doações a fundos municipais de saúde. As empresas de Jaraguá são um grande exemplo disso, ajudam muito na saúde, mas não podem deduzir. Eu apresentei um projeto para deduzir. Incentiva a contratação de aprendizes em empresas, no caso, em microempresas. Aqui temos projeto que permite, isso aqui foi uma coisa que aconteceu em 2012, e permitiu que todas as empresas do Brasil, no setor de lácteos, queijo, manteiga, leite, pudessem receber um benefício fiscal perdido por causa de uma medida provisória. E, curiosamente, essa lei aí, esse decreto legislativo, também foi o primeiro decreto legislativo desde a Constituição de 88 apresentado e aprovado e que trouxe resultado. E tudo isso graças a um jaraguaense que é o Lino Utec da Chocolete, que foi quem me ligou dizendo que tinha contabilizado um prejuízo. E, a partir daquela notícia, nós descobrimos o decreto legislativo como um mecanismo, porque o Senado é uma casa que existe também para corrigir os excessos que o Poder Executivo pratica. Aí nós temos susta disposições acerca da apuração do resultado de utilização em superávit dos planos de benefícios, também susta a imposição aos transportadores de contratar seguro de responsabilidade sobre carga. Tem uma coisa inédita nesse país. A empresa paga o seguro para o transportador levar a carga e o transportador paga mais um seguro para levar a mesma carga. Isso funciona assim. Porque um não confia no outro. Nós temos que mudar isso. Se a empresa paga, o transportador não precisa pagar. Se o transportador paga, a empresa não precisa pagar. Isso é custo do Brasil. Por outro lado, aí eu apresentei várias, e eu não vou mencioná-las, emendas a medidas provisórias. Como eu disse há pouco, ainda temos a regra da medida provisória, o governo edita. E nós temos cinco dias para apresentar emendas. E, muitas vezes, o governo não ouve as pessoas, não ouve os setores, não ouve as federações, não ouve as confederações. Apenas edito. Então, eu apresentei, como eu disse há pouco, 60 e tantas emendas, das quais 23 foram aprovadas, acatadas pelos relatores, aprovada pela Câmara, pelo Senado e, finalmente, sancionada pela Presidência. Então, as emendas são todas mencionadas aí, que interessam a vários setores. E eu mencionei aqui as do setor produtivo. Depois, eu vou pedir para a minha assessoria, para enviar aqui para a CIS, um conjunto de CDs, para quem tiver interesse em conhecer mais de perto, mais detalhadamente, estará disponível aqui. Eu não sei por que não fizeram, deve ter acabado a verba, ou eles acharam que Jaraguá, talvez não deviam receber, como receberam em outros lugares, né? Vou puxar o meu orelho ali para a minha equipe, só para eles se ligarem. Aqui em Jaraguá não podem errar em nada. Aí, o seguinte, essas proposições de emendas, habilidades provisórias, elas são, muitas vezes, principalmente de ordem tributária. E aí, eu devo fazer uma menção aqui, a FASISC, a FIESC, a Federação da Agricultura do Estado, são instituições muito atuantes e que sempre estão enviando para nós suas propostas e sugestões. Manda uma para esse deputado, outra para aquele, uma situação, outra para a oposição, outra para um senador, outra para uma deputada, para exatamente criar a condição política de alguma coisa ser modificada dentro daquilo que o governo tinha proposto. Eu também queria mostrar aos senhores que uma das coisas que os senadores e deputados têm todo ano para fazer é a emenda parlamentar. Pessoalmente, eu devo lhes dizer que eu acho isso um escândalo político, porque ninguém elege um deputado ou um senador para ser alguém lá em Brasília que vá buscar um recurso para esta ou para aquela finalidade. é eleito um representante para melhorar o país, para fazer leis e para cuidar de um orçamento total. Porque eu jamais conseguiria apresentar uma emenda parlamentar para fazer a duplicação da 280, por exemplo, porque é uma obra grande. Cada deputado e senador tem, por ano, o valor total de 15 milhões de reais em emendas. O detalhe é que a gente tem esse valor como limite e quando o governo vai liberar, ele libera 6, 7, 8, nunca mais que isso. Nunca mais que isso. Eu estou há 5 anos lá, em nenhum ano eu consegui liberar mais do que 8 milhões. Então você apresenta uma emenda e diz, olha, vai sair 500 mil para a prefeitura de Jaraguá. Quando você vai ver, não sai os 500 porque o governo contingenciou. Diz que não teve receita que chegue. Aí você explica como isso para toda uma cidade, para toda uma sociedade, para todos os seus aliados políticos. Não tem condição. Eu apresentei há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, a proposta para comprar ônibus aqui para a educação. O governo contingenciou. Apresentei outra proposta de 500 e tantos mil para fazer o centro odontológico que o Dieter queria fazer. O governo contingenciou. Quer dizer, a emenda parlamentar é algo muito, muito, muito difícil de operar e complexo politicamente. Além de servir como moeda de droga para o governo. Apesar disso, as emendas que eu consegui apresentar e liberar atenderam a 149 municípios de Santa Catarina, chegando a um total de 21 milhões de reais, dos quais ainda temos 12 milhões a liberar, referente aos anos de 2014 e 2015. Portanto, tudo feito, tudo certo, projeto, papelada, convênio e tudo, mas o governo não paga. Ainda tem conta para pagar. Em 2016, eu, dos 15 milhões de reais, consegui viabilizar até agora a aprovação de 11 milhões que estão lá e a gente espera que sejam liberados neste ano. As emendas destinadas só a Jaraguá do Sul, exclusivamente para Jaraguá, foram, no início do mandato, 26 mil para comprar um veículo para o Conselho de Assistência Social, 2 milhões e 300 para o Hospital São José e 3 milhões e 300 para a compra de equipamentos do Hospital Jaraguá. E aí, posso lhes dizer que eu sempre optei por ajudar hospitais comunitários em todo o Estado. Faço isso porque eu sei que o dinheiro que se dá para o hospital é multiplicado. Ele vai vender muito pelo zelo e pelo cuidado que as diretorias dos hospitais de qualquer cidade têm na aplicação dos recursos. Eu, até hoje, nunca percebi uma queixa dos quatro mandatos de deputado federal e do senador sobre algum problema com a aplicação desse dinheiro. Sempre é muito bem aplicado. Portanto, são aí... Agora, é importante dizer, os 2 milhões e 300 do São José ainda têm 300 mil reais, que é de 2015. que não veio. Está tudo certo, mas não pagar. O governo não está pagando ninguém. Mas, daqui a pouco, paga. E também tem 300 mil no Hospital Jaraguá, que também está lá aprovado, tudo, esperando o dinheiro chegar no caixa para eles pagarem. E 500 mil de cada hospital é relativo aos valores agora, deste ano, de 2016. Eu consultei o prefeito Dieter, no ano passado, no final do ano, como membro da Comissão de Orçamento, se tinha uma obra em Jaraguá. Porque todos os membros da Comissão de Orçamento, por terem contato direto com as contas públicas, acabam descobrindo alguma coisa escondida, alguma coisa que não estava, digamos assim, pública. E eu identifiquei um recurso no Ministério que estava perdido e que não tinha destinação. Imediatamente liguei para o prefeito Dieter e perguntei quais eram as prioridades que ele tinha em Jaraguá que pudesse ser atendido, e disse que aquele valor. Ele me indicou a obra e eu posso lhes dizer que estão garantidos 3 milhões de reais para fazer essa obra, pelo menos 1,2 quilômetros, do início da obra da Via Verde, que fica na ponte ali entre a Ilha da Figueira e nas imediações da VEC. É uma obra que o Dieter me disse que custa 6 milhões, como eu tenho 4 anos de mandato, eu acho que até o final do mandato eu arrumo o dinheiro para fazer esse negócio. Está vendo? É que tem que ir aos pouquinhos. Então, considerando este valor e os anteriores, nesses 5 anos, nós viabilizamos para Jaraguá 8 milhões e meio de reais na forma de emendas. Por favor, não contem para ninguém. Porque todos os prefeitos de todos os municípios e todos os hospitais também querem ter esse valor como valor destinado. E não tem nenhuma cidade de Santa Catarina que tenha recebido um montante deste volume de recursos como Jaraguá. Bom, eu quero também, e acho que é necessário, porque essa era uma proposta inicial, falar um pouquinho das questões relacionadas à política e à atividade parlamentar de representação. Eu não sei se já falei 50, 75 ou 100 vezes, mas, no mínimo isso, dá 280, dá 470, das 101, na tribuna do Senado, nas reuniões de bancada, nas reuniões de comissões, nas entrevistas para a imprensa, em todos os momentos, eu faço a menção da importância desta obra e das outras também para Santa Catarina. O governo, infelizmente, não tem nem compromisso, nem interesse e nem competência para fazer essas coisas acontecerem. Hoje mesmo, vindo para Jaraguá, eu vi lá embaixo, depois da entrada do antigo Poço Grande, uma perfuratriz trabalhando com dois operadores, um operador na máquina e dois técnicos caminhando em volta dela. Eu tenho certeza que aquela máquina está lá para não dizerem depois do dia 12 que a obra parou. Antes do dia 12. Só por isso. depois alguém vai ter que retomar a obra e vai ser, sem dúvida, muito difícil e vai ser cansativo porque o Brasil, infelizmente, está numa situação muito mais difícil do que a gente pode imaginar. Aeroporto de Florianópolis, para não falar do De Navegantes, que eu também falei, que é o escândalo mais grave que eu conheço em termos de mentira pública. O Aeroporto de Navegantes foi transformado graças ao trabalho de uma senadora de Santa Catarina e de um ex-presidente da República em aeroporto internacional. Recentemente, eu encontrei em Blumenau um empresário alemão que me perguntou em alemão como é que era isso no Brasil. já que ele, que não é um grande empresário, é um médio empresário, pediu a agência de turismo dele na Alemanha para vir conhecer o Vale do Itajaí e Santa Catarina, o setor textil, etc. O Luiz Kuhl conhece essa história. E ele chegou e disse, eu quero um aeroporto internacional. E disseram, navegantes. E o cara desembarcou ali. 11h30 da noite, banheiro fechado, lanchonete, já era, táxi, nenhum falando inglês nem alemão. E agora? É internacional. Mas é internacional do PT, não é do Brasil. Essa é a verdade. Portanto, eu tenho falado muito disso, que nós precisamos começar a ser verdadeiros na ação governamental. Ser reais, o que é, é, o que não é, não é. Se o de navegantes não é internacional, então ele é nacional. É doméstico, é doméstico. Se não é doméstico, que seja apenas regional e acabou. Não adianta ficar medido porque a gente se engana e engana os outros. E isso precisa acabar no Brasil. A ferrovia, então, é uma questão muito dramática na nossa história e no nosso país. Se nós não fizermos ferrovias do centro-oeste para o oeste catarinense para trazer o grão para alimentar a nossa agroindústria, nós não teremos competitividade e de novo nós vamos perder para algum outro país do mundo. Mas não precisamos apenas da ferrovia que traga o grão. Nós temos que ter a ferrovia que também traga o produto do oeste até os portos. Tudo é economia de escala. A gente fala sempre, mas o governo não age. E eu tenho falado muito, privatiza, deixa a iniciativa a privada entrar nisso. Eles farão rápido, eles farão comercialmente e farão como investimento e vai dar certo. Mais e mais barato. Principalmente na questão do custo do investimento. Mas o governo reluta por causa de questão ideológica e a ideologia nunca fez ninguém encher barriga. Essa que é a verdade. Nem o socialismo, nem o capitalismo, nem nada. Só o trabalho e a parceria que faz. Serviços públicos. Nós sabemos que o problema dos nossos hospitais está diretamente relacionado à má remuneração que o SUS dá pelos serviços hospitalares. Temos falado disso. Tenho dito e disse durante todo o tempo que os 39 ministérios não poderiam continuar. Baixaram um e recriaram por medida provisória para caber o ministro da Casa Civil antigo. o novo não conseguiram nomear. Mas parece-me que depois do dia 12 nós vamos baixar de 39 para 24 23 25 não sei. Eles ainda mudam mais um pouquinho. Você dá uma notícia um pouquinho maior e depois diminui mais um ou dois para ficar bem. Mas eu calculo que serão aproximadamente 25. Segurança pública é o grande problema desse país e não é só nas grandes cidades está presente em todas. Para os senhores terem uma ideia que o governo Fernando Henrique se gastava em números reais três vezes mais em segurança pública do que se gasta hoje no governo federal. O governo federal repassava dinheiro para os governos estaduais fazendo grandes programas de combate às drogas de ações monitoradas de compra de equipamento hoje nós temos apenas 25% do total que nós tínhamos naquela época em números reais. Por que? Não sei. Os recursos estão destinados com certeza para outras finalidades. Cortes de recursos para o funcionamento da educação Pronatec Fies tudo isso discurso nada de real os alunos que se matricularam na faculdade pensando em ganhar uma bolsa metade não ganhou os alunos que foram com Pronatec para fazer curso de ensino médio e ter o diploma de profissional na mão também se viram e ficaram na mão por isso eu tenho falado muito disso e tenho pedido providência. A questão ainda vou falar do item seguinte que é o setor produtivo para depois voltar ao político. Uma das coisas que eu sempre tenho dito reduzir a carga tributária significa fazer a economia andar porque se você diminui o imposto que se paga sobre determinados bens você obviamente vai permitir que o cidadão use o dinheiro para comprar produto e se comprar produto gera emprego se gerar emprego gera imposto de novo o governo não perde e eu tenho a prova pessoal disso viu Leandro quando eu fui o relator do Simples no governo Fernando Henrique diziam que a arrecadação do Brasil ia cair não caiu aumentou por quê? porque se você paga menos você acaba pagando mais e não tem medo de pagar e nem se sente mal pagando então tem que diminuir carga tributária no Brasil a qualquer custo se nós quisermos aquecer a economia e fazer o Brasil viver um período de grande produção e de grande consumo a crise na indústria brasileira é a coisa mais grave que nós temos hoje porque se vender minério de ferro e soja fosse coisa importante e boa nós com certeza não precisaríamos mais ter indústria mas nós sabemos que a indústria é que dá uma condição de economia constante e de funcionamento crescente nós temos hoje mais de 23% do parque fabril no Brasil ocioso não trabalhando portanto qualquer ação na economia que se faça e todo mundo está com expectativa tem que primeiro recuperar os 23% de máquinas que estão paradas para depois de fazer o crescimento acontecer então não adianta imaginar que nós temos bons momentos e caminho fácil pela frente é de subida e subida árdua muito difícil desemprego 11 milhões de desempregados e com certeza é muita coisa isso são os números oficiais tem gente que diz que é mais mas vamos trabalhar com isso e isso é uma força de trabalho muito grande muito grande que precisa ser posta em atividade assuntos políticos combate à corrupção gestão pública aparelhamento e uso político dos fundos de pensão que eu já falei antes e reforma eleitoral eu preciso lhes dizer que nós e aqui tem mais um pouco de política impeachment julgamento no senado processo de cassação do TSE pedaladas fiscais e eleições municipais a verdade é uma só nós hoje temos um crime chamado crime de responsabilidade que foi praticado mediante o saque do Banco do Brasil que não é do governo o Banco do Brasil é dos acionistas pessoas físicas e do governo portanto o governo e os acionistas do Banco do Brasil eu entre eles enganado também porque cobrei há 5 anos ações que valem 10 e agora só valem 6 mas não foi mal mas eu sou do soco muita gente na hora em que saca dinheiro do Banco do Brasil sacou da conta e do que os acionistas tem de capital lá dentro sacou da conta corrente de quem é correntista do banco da mesma forma sacaram da caixa econômica e sacaram do saldo do banco porque o banco não tem o dinheiro do banco o banco trabalha com o dinheiro dos clientes e de índice do fundo de garantia que tem cada trabalhador do Brasil nominado e remunerado baixo mas com remuneração ao sacarem dinheiro desses 3 lugares para pagar programas sociais do governo cometeram um crime porque este empréstimo é proibido e quando se justificam dizendo que os outros também fizeram isso fizeram sim talvez até o DITER tenha feito em Jaraguá mas deixando a conta de dezembro para pagar em janeiro como deixa de janeiro para pagar em fevereiro como todos os senhores falam na sua empresa porque é impossível você pagar dia 31 o que pagou durante o mês você tem que fechar a conta primeiro terminaram com isso viabilizando o que? a reeleição da presidente e aí sim está o golpe o golpe da mentira o golpe da falta de responsabilidade usando dinheiro que não pertencia ao tesouro para pagar programas sociais e poder dizer na televisão e na campanha eleitoral que tudo estava em dia e que o governo estava em ordem isso sim é golpe aliás falando em golpe é preciso mencionar quando lideranças do PT e do próprio governo falam que há um golpe em curso eu respondo nos Estados Unidos Richard Nixon perdeu o mandato de presidente por causa do impeachment Bill Clinton passou por um processo de impeachment por causa do seu problema e do seu envolvimento como estagiária foi autorizado o processo pela Câmara dos Deputados e arquivado pelo Senado portanto teve um segundo impeachment lá teve impeachment no Paraguai onde se tirou o presidente da República um ex-bispo que mostrou que na política era pior do que na religião porque na religião ele tinha também seus problemas muita gente deve ter ouvido falar mas aqui no Brasil nós tiramos o presidente o Collor por um impeachment na África do Sul há três semanas foi arquivado o processo de impeachment contra o presidente sul-africano porque ele gastou não sei quantos bilhões do tesouro para reformar sua casa de campo e quando a Câmara dos Deputados ia votar ele pagou o valor e alguém disse que houve um engano pagando a empreiteira com dinheiro que não era dele então pelo engano ele devolveu o dinheiro e a Câmara dos Deputados de lá encerrou o processo impeachment impeachment é democrático é legal e é constitucional não é bom é bom que todos saibam impeachment golpe é quando você despreza a Constituição ou quando você elimina todos os direitos legais a presidente teve tempo para se defender e ainda está se defendendo e no dia 12 espero eu tenhamos os 41 votos não precisa 41 perdão 42 42 é metade mais um deu 81 poderemos ter apenas 26 apenas 26 Juliano basta que na sessão em que se vai votar isso tenha só 50 senadores no plenário é maioria simples portanto como temos senadores se manifestando diariamente a favor do afastamento e já são 47 que disseram isso em depoimentos gravados no Estadão de São Paulo por exemplo nós temos a certeza de que passa porque para abrir a sessão precisa apenas 42 presentes a sessão deve ser aberta com metade mais um e depois da metade mais um nós precisamos da metade mais um de novo então não há chance no meu ponto de vista de essa votação do dia 12 dar errado no caso para quem torce pelo afastamento da presidente a presidente será afastada e vai permanecer no Palácio do Alvorada por até 6 meses até 6 meses por que? porque ela ainda manterá o mandato de presidente nós não estamos falando de um emprego nós estamos falando do maior cargo do país por isso a justiça o Supremo Tribunal Federal estabeleceu normas e regras para a condução do julgamento que inclusive será no Senado presidido pelo presidente do Supremo ministro Levantovski que pelas suas posturas não vai permitir que se faça um julgamento final sem que tenha se esgotado todas as argumentações de defesa e de acusação por isso não adianta ter prece nós precisamos fazer tudo dentro da lei para que não haja nenhuma reversão e nenhuma inversão ou um recomeço é preciso cumprir o ritual por isso eu tenho dito que vai custar muito caro para nós todos vermos a presidente morando no Palácio do Alvorada usando veículos oficiais tendo direito ao salário de presidente tendo direito a segurança pessoal tendo direito a assessoria pessoal e talvez até avião porque se a gente deixar andar com o carro do governo por que não vai deixar andar de avião sem problema nenhum mas é o preço que nós vamos pagar para continuar tendo a liberdade e tendo a esperança um jornalista me perguntou hoje por que nós da oposição não fazemos oposição mais agressiva mais forte mais contundente eu respondi para esse jornalista quando você vê alguém no hospital ou dá-lhe entrada no hospital por causa de uma infecção na perna você quer que ele caia na mão de um médico que dê a ele o anti-inflamatório uma injeção e um curativo ou prefere que ele caia na mão daquele que vá lhe amputar a perna no primeiro minuto se nós queremos ter democracia ter segurança jurídica e ter um novo tempo no Brasil vamos devagar vamos com serenidade vamos com responsabilidade fazendo as coisas como devem ser feitas para que a gente possa dessa crise e desse problema sair com uma solução e com um projeto de país que a gente precisa construir e que não temos outra opção de realizar portanto eu diria a todos aqui que o processo de impeachment caminha e com certeza na outra votação e aí vem a palavra final a última que pode ser em três meses em cinco ou em seis aí nós precisaremos de 54 votos não de 41 e nem de 26 aí precisa 54 conta ali e aí é um pouco mais complicado para que nós tenhamos 54 precisa alguma coisa acontecer positivamente no Brasil mais gente empregada menos inflação sem corrupção um presidente prestigiado e aí alguém também me perguntou mas você acha que o Temer vai dar conta eu olhei e disse nós não podemos querer que o Temer dê conta nós temos que dar conta o mal terá sido eliminado agora é a nossa hora de fazer cada um a sua parte e cada um contribuir para que a coisa vá para frente não tem outro jeito foi assim que o Itamar Franco vai ser de novo com o Michel Temer portanto eu tenho a expectativa de que nós possamos ter grandes momentos Jaraguá não depende muito disso por causa do sistema empresarial que nós temos na cidade talvez nem Santa Catarina dependa mas o Brasil depende de investimentos estrangeiros estarem presentes na nossa economia para gerar outra vez atividade econômica resultado e tudo mais bom agradecendo mais uma vez Juliano a oportunidade agradecendo a atenção de todos tenho a certeza do seguinte por 5 anos e 3 meses eu fiz e trabalhei com muito empenho sendo senador de oposição sinceramente eu espero a partir do mês que vem ou do dia 12 ser um senador não de oposição e nem de citação ser um cidadão do novo Brasil ser um senador do novo Brasil um Brasil que valorize acima de tudo as ações da justiça federal da polícia federal do ministério público colocando na cadeia quem merece estar lá porque aqui fazendo uma menção ao meu saudoso e querido pai que foi duas vezes prefeito de Araguá eu posso dizer que se ele ensinou muitas coisas para a gente mas uma coisa ele sempre dizia quem rouba é ladrão quem deixa roubar ladrão também é por isso cadeia para os ladrões e cadeia para quem deixa eles roubar aí o Brasil com certeza estará eliminando essa chaga da sua história e poderá avançar para fazer justiça para todos muito obrigado